Olá meus amores, tudo bom com vocês? Porque eu estou ótima, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer capa tambora lá Pro vídeo Primeiramente, gente, você vai precisar de 3 app's Fica aí no vídeo, gente, que vocês vão entender qual é essas 3 app's Eu vou dar uma explicação dessas 3 app's O primeiro app é o Pixel Lab, tá bom? Deixa eu ver aqui, eita meu Deus Aqui e pronto O primeiro é o Pixel Lab O segundo é o Fonto E o terceiro é o Pixel West Se você não quiser usar o Pixel West, usa o Google mesmo, tá bom? O Google fica pra você fazer muitas coisas, tá bom, gente? Mas eu uso mais o Pixel West porque acho melhor Mas então Então, gente, você vai entrar no Pixel West, tá bom? Foi bom Então, gente, vou ter aqui E aí, gente, ó Pra você entrar aqui, você só clica nesse lookinho, tá bom? E clica aqui em procurar ideias Ok? E aí, você vai primeiro tentar achar o fundo da sua base Da sua capa, né? Da base da sua capa Você pesquisa fundo e pesquisa com o que você quiser Eu acho que eu quero uma cor diferente Mas eu acho que eu vou querer... Não sei, gente, peraí Gente, eu vou escolher uma cor Um fundo Gente, eu vou escolher um amarelo Porque eu acho bonito Então, bora lá Eu procuro assim, ó Fundo E elo Eita, meu Deus E elo Pronto E elo Prontinho, gente Aí, procura Tá bom? Sempre tem que procurar aqui, gente Esse daqui, olha Eu vou... Talvez eu deixe aí na descrição Tá bom Se eu conseguir Tá bom? Se eu conseguir Deixa eu dar um coraçãozinho aqui Ah, não Ah, do Explorers E como eu procurar mais, sabia, gente? Eu acho muito bonitinho Acho que eu vou procurar... Gente, eu acho que eu vou escolher esse daqui mesmo Porque eu acho ele mais bonitinho Gente, eu não gostei desse daqui Ele é meio verdeado Não sei Ai, ele é meio verdeado Eu não gostei, não Procurar, né Bem muito aqui Gente, eu esqueci Que eu tenho que colocar fundo E elo O pastel liso Porque aí vai aparecer muito liso Tá vendo, ó Parece bastante E eu tenho que agora só procurar um E eu acho que eu já sei Qual que eu vou querer Então... É isso, gente Eu acho que eu vou querer esse daqui mesmo Tá Ai, depois de você ter baixado a imagem Você vai lá e pesquisa É... É... A menina que você queira Ou meninas coreanas Que você queira Ou até mesmo, gente É... Meninas famosas, sabe? E etc Eu hoje vou querer uma menina coreana Né... E aí eu pesquiso meninas coreanas fofas Que eu acho bonitinho Acho que eu vou colocar Ahm... Deixa eu achar aqui uma bonitinha agora Porque eu sou muito indecisa Gente, eu acho essa muito linda Mas eu já tenho ela Mas eu já tenho ela Essa daqui Essa daqui, ó Tá vendo? Acho ela muito linda Mas eu já tenho ela Então... Acho melhor não Gente, agora eu vou... Eu tô agora fazendo vídeo Capas coreanas Agora Acho que eu vou começar A fazer capa coreana Né, na verdade E procura, gente Procura, procura Até achar uma, gente Bonitinha Pode ser até criança, gente Se você quiser colocar Eu gosto de colocar Às vezes Às vezes Nem toda vez Mas A maioria das vezes Eu coloco Quer dizer, gente Eu não coloco Mas eu faço as capas Mas eu não coloco Nos vídeos, não Sabe? Ah, gente Eu tô indecisa, gente Indecisa Ahm... Minha coreana Se for usar Ou o paper Será que o paper Não, né? Ahm... Deixa eu procurar Aqui uma Gente, eu acho Que eu vou querer Essa daqui Tá bom? Acho ela fofinha Deixa eu vir aqui E ver se tem mais Alguma tipo essa Olha, gente Que bonita Essa daqui Eu acho que eu vou escolher Essa daqui Pronto Agora a gente vai Aqui no Google Se você já estiver no Google Não precisa Nem Você vai vir e pesquisar Remove Remove BG Tá vendo? É assim Remove BG E aí você vai clicar Nesse link aqui E aí você vai clicar Em faça Upload Aí você vem E clica em procurar Tá bom? E espera E agora Clica na fotinha Que você quer Tá bom? Eu vou clicar nessa Gente, na foto Da menina Tá? Pronto Você fez Agora você clica Em faça o upload E pronto Gente Agora sai De tudo mesmo De todos os apps Tira todos E vai lá no pixel label Gente Se der Eu vou deixar o link De todos os apps Aqui embaixo Tá bom? Se aparecer isso Gente Você clica Cancelar Ok E Você vai vir Aqui nessa lixeirinha E clica em ok Agora vai Em três pontinhos Tá bom? E clica Em tamanho Da imagem E clica Em personalizado Aqui Tá vendo? Personalizado E clica Em miniatura Do youtube Pronto Agora clica em ok E pronto Ela vai ficar assim Agora gente Você vai vir No três pontinhos Novamente E vai colocar Usar a imagem Da galeria Espera carregar E agora Você vai vir E vai vir Aqui E procurar A foto De Eu esqueci o nome A foto Da sua base Não é a menina Não é a menina ainda Tá bom? É aquela amarela Sei lá Como Gente Que vocês queiram Sabe? Deixa eu procurar Aqui em todo lugar Gente Que é muito difícil Porque eles Às vezes Nem aparecem Aqui Pins Aqui gente Aí você procura Meu Deus Você procura Tudinho bonitinho Então Aí você Escolhe O que você quer Eu acho que Eu escolho Essa daqui Aqui né? E aí ele vai Ficar assim Gente Aí tá tudo bem Você só vai vir E vai clicar Nesse Nesse Negocinho Aqui de certo Pronto Aí vai ficar Assim Agora vai Aqui Nessa bolinha Aqui do meio Tá bom? Nessa daqui Do meio E clica em Importar E Vem Aqui nesse Clica nesse Pins E clica em Imagens Agora clica em Download E pega a foto Que você quer Eu vou pegar Essa daqui Pronto Aí você clica E agora clica aqui Tá bom? Nesse Negocinho Aí ela vai aparecer Aqui Aí você puxa Ela pra cima E ajeita Ela Bem Benitinha Pronto Gente Tá assim Eu vou dar uma ajeitada Melhor aqui Calma Calma Aqui Ah não Foi não Calma aí Deixa eu ajeitar Aqui né Direitinho Pronto Gente Ah não Ainda faltou Um rostinho Aqui Pronto Gente Pronto Gente Agora você vem Vai vir Gente Lembrando Se você quiser Fazer isso aqui Olha Eita Meu Deus Não Calma Isso aqui Deixa ela assim Você vai clicar Nela E vai clicar Em cortar E vai clicar Nesse daqui Tá vendo? E aí ele vai mudar De posição Eu quero deixar Nessa mesmo Porque Combina mais Gente Pronto Aí agora você vai Vim E vai clicar Aqui ó Nessa caixinha Tá vendo E clica em salvar Como imagem Espera carregar E clica em salvar Na galeria Pronto Imagem salva Quando aparecer aqui Imagem salva Você só sai Porque senão vai aparecer E ninguém tem Paciência né É Não sei não Agora você vai vir E vai clicar no ponto Gente Esse ponto aqui Não tem todas as fontes Eu acho Eu acho Tá E pronto Aí depois de entrar Gente Agora você vai vir E vai clicar Nesse galeria Nessa galeria Zinho aqui E clica em imagens Isso Para carregar Agora você pega Nossa base né Pega a nossa base E ela vai aparecer aqui Agora você vai vir Tá bom Vai vir E vai escrever Você vai vir Clicar Nesse lapisinho Aqui Olha Nesse lapisinho E clicar em fonte Tá bom Clica em fonte Aí vai carregar Vai ficar fazendo isso aqui Tá bom Mas Eu nem preciso disso mesmo Aí você Ele vai tá assim Olha Tá vendo Aí você escolhe A que você quer Gente Eu Eu mesma Eu gosto dessa daqui Olha gente Deixa eu pegar aqui Às vezes Eu uso o Instagram mesmo Falar a verdade Mas é só quando Eu tô com preguiça De fazer um monte de coisa Sabe E pronto Aí procura Gente Aqui você Que eu tô procurando Aqui a que eu gosto Que ela demora um pouco Pra usar Pra achar também Não né Não Calma Eu passei já dela Meu Deus Ok né Gente Eu vou achar Que eu já venho Porque senão O vídeo vai ficar Muito grande Achei Amém Ó gente Ela fica aqui Tá vendo Ok gente Ok gente Aí você escolhe A que você quer Eu vou estudar regular Aqui ó Dessa regular Aí você clica Ensinando Ensinando Como Como Fazer Capa Aí eu faço Assim Gente ó Ensinando Como fazer Capa Eita gente Fiz errado aqui Eita Eita Clicando O botão Errado aqui Ok Capa E clique em Done Capa Done Clica em Done Eita Cuidado Pronto Aí gente Ah mas eu não quero Essa letra Tá muito Não quero Essa cor também Aí você vai vir E vai clicar Style Style Tá vendo E aí vai ter Essas coisas aqui Você vai vir E vai Aqui né E vai clicar Vai ter várias cores Gente Tá vendo E aí Tem essa Tem essa Tem essa Tem várias Vai ter várias mesmo Deixa eu ver Essa daqui Como fica Nossa Nem aparecer Direito Nem eu querendo Usar Deixa eu ver Essa Nossa Essa daqui Não aparece E aí Gente Você escolhe O que você Quer Eu acho Que eu vou Querer Uma branquinha Mesmo Que eu acho Fofinho E aí Gente Você vai vir Shadow Tá vendo Shadow Shadow E vai vir E clica Em É Você vai clicar Em 200 Tá bom Colocar 200 Esse daqui Aqui você Esse radios Aqui você Coloca 10 E esses dois Aqui você Coloca 50 Eu acho Bom assim Como sempre Eu assim Nas minhas ideias Gente É que eu não gosto Mesmo De usar Pronto 50 Aí gente Vai ficar Bonitinho Tá bom Eu falo pra vocês De verdade Vai ficar E aí Agora Aqui tem Outras Coisas Mas eu não gosto Muito de usar Então Eu só clico Em Don Agora Pronto Clicou em Don E a gente Vai ficar Assim Deixa Mas eu quero Abrax É Deixar a letra Pequenininha E etc Tem como Deixar a letra Pequena Assim Gente Você vai vir E size Tá bom E aí tem como Deixar a letra Pequenininha Ou grande Gente Eu acho Que eu vou deixar Um pouco Mais grande Aqui Pra dar Uma animação Melhor Nessa capa Deixa eu dar Uma clicada Aqui Pronto Gente Ó Foi Assim Ah Mas é muito vazio Aqui Do lado E é verdade Tem Se você quiser Deixar assim Mesmo Você deixa Mas se você quiser Decorar mais Você vai vir Lá no Lapizinho De novo E vai vir Nos emojis Seu Tá bom E aí Escolhe Os emojis Que você quer Tá bom Eu escolho Esses aqui Eu acho Que amarelo Gente Muitos Tem muitos Amarelo Eita Meu Deus Fui na errada Gente Calma Calma Parece que eu não sei Mexer no meu próprio Teclado Amarelo Tá vendo Que tem muita coisa No amarelo Meu Deus Ok Gente Gente Sabe o que eu queria É um girassol Aqui Gente Ah já coloquei Girassol Então Um pintinho Gente Não sei também Eu vou colocar um coraçãozinho E vou colocar um coraçãozinho Foram repetidos Gente Pronto Eu vou deixar o coraçãozinho Eu vou tirar o pintinho Gente Com o pintinho Aí você escolhe Aí você escolhe Né os emojis Que você quer E clica em doni Quer Na verdade Clica em doni Tá vendo Tá vendo E coloca bem Ajeitadinho Tá Sempre bem Ajeitadinho Eu acho Que ele Tá meio Estranho Isso até aqui Peraí Gente Deixa assim Deixou assim Vai clicar lá No lapisinho De novo Vai escolher Tudo também De novo E etc Gente Você vai escolhendo Tá vendo Em desordem Mesmo Gente Não precisa De ordem Tá Lembrando Gente Que você Não pode Colocar Ah Vou colocar aqui Não pode ser assim Tá gente Tem que ser Assim Olha Deixa eu colocar Aqui pra vocês Tem que ser Mais ou menos Assim Tá vendo Aí você vai Colocando Até você Achar que tá bom Tá bom E aí Você Se você Achar que tá bom Você Coloca E é isso Gente Aí você Vai colocar Tudo Direitinho Tá bom O meu Tá meio Bugado Gente Os emojis Mas vai ficar Assim Tá bom Aí se Sobrar Espaço Gente Você Coloca Mais alguns Assim Sabe Ó Mais alguns Emojis Pra não Ficar tão Vazio Gente Eu Acho assim Na minha Opinião Eu deixava Bem Mais Bonito Gente Só que Você Coloca Gente Seus emojis Que você Queira Gente Entendeu Seus emojis Que você Queira Não é Pra tá Colocando Igual O meu Não é Eu Eu só Acho De Combinação De emojis Gente Mas Aí Gente Eu Talvez Venha E faça Um Víde Aqui Liberando Combinações De emojis Aqui Pra Vocês Tá Bom Talvez Gente Talvez Se eu Consegui Se eu Consegui Fazer Trazer Esse Vídeo Aqui Pro Canal Tomara Que Sim Mas Se eu Não Consegui Eu Venho E faço Algum Outro Vídeo Pra Não Ficar Sem Nenhum Vídeo Mesmo Gente É Arruma Né Gente Direitinho Eu Gosto Assim Deixar Bem Bonito Gente Pronto Gente Aí Se você Quiser Colocar Emojis Aqui Do Lado Olha Aqui Do Lado Você Coloca Se você Quiser Colocar Algum Emojizinho Aqui E Você Coloca Eu Como Sempre Não Vou Querer Acho Que Tá Vendo Uma Borboletinha Pra Ficar Bonitinho Gente Bem Bonito Mesmo Tá Faz Do Seu Jeitinho Também Tá Vendo Olha Gente Que Bonito Ai Gente Olha Como Ficou Tá Vendo Olha Gente Agora Você Vai Vim Vai Clicar Aqui Ó Ó Tá Vendo Ó Onde Eu Deixo Circular Aqui Direito Mais Pra Vocês A Gente Lembrando Que Sempre Vê Se Tem Alguma Coisa Errada Aqui Tá Bem E Aí Você Clica Aqui Ó Nesse Negócio De Baixar E Clicou A Sabe Imagem A A J P E G E Sabe Imagem A P N Eu Não Clico Deixo Assim Nesse Daqui De Cima Tá Bom E Clica Em Sabe Como Sempre Deixo Gente Clica Em Salve Você Já Sai Que Tá Vem Vai Aparecer Anúncio E Eu Né Gente Não Tenho Paciência Como Sempre Pra Fazer Isso Tá Bom Então Eu Saio Saio Logo Aí Gente É Só Você Vim Aqui No Nas Fotos Tá Bom Vai Vim Nas Fotos E Ele Vai Tá Aqui Ó Aí Aqui Vai Tá Escrito Fonto Tá Vendo E Vai Tá Aqui A Foto Gente Tudo Lindo Olha Eu Criei Isso Só Que Deu Errado Gente Botou Eu Não Tinha Visto Ó Aí Ficou Capão Entendeu Aí Eu Fiquei Com Raiva Então Desistir Do Vídeo Gente Eu Fiz Outro Que Eu Achei Melhor Gente Que Senão Gente Também O meu Salado Tinha Descarregado No Vídeo Eu Tive Que Esperar Um Mal Tempão Entendeu Eu Tive Que Fazer Tudo De Novo Gente Aí Eu Disse Não Eu Não Vou Fazer Tudo De Novo Não Aí Gente Ficou Assim Gente Eu Achei Bem Bonita Essa Capa Aqui Achei Lindo Com Uma Coreana Acho Ela Muito Fofa A gente Também E Achei Ela Muito Tumblr E Forra E Etc É Que Eu Não Quero Finalizar Esse Vídeo Por Isso Que Eu Enrolando Aqui Muito Ok Mas Então Gente Esse Foi O Sino De Notificações Deixa Até Desenhar Notificações Tá Não Foi Tão Bom De Desenhar Aqui Mas Ok Gente Foi Esse O Vídeo Tchau Talvez Até Hoje Mesmo Eu Faça Um Vídeo Liberando Combinações De Emoji Tá Bom Gente Esse Vídeo Aqui Não É Liberando Combinações De Emoji Não Tá Bom Isso Aí É Gravadores Tá Bom Lembrando E Gente Foi Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado De Gostou De Só Fica Aqui Tchau